Você que é empresário sabe que toda a parte burocrática da empresa leva tempo e faz você perder dinheiro, não é mesmo? Imagina você tendo que negociar o salário do seu funcionário, a carga horária, folgas em casamento e todos os outros direitos e deveres. Certamente não teria tempo de fazer seu negócio andar. Você poderia então procurar um advogado para fazer isso, certo? De acordo com a tabela da OAB, o custo de trabalho de um advogado para te representar numa convenção coletiva é de R$ 5.954, ou seja, quase R$ 6.000. Bem caro, hein? Se o 5W não existisse, você teria toda essa dificuldade e todo esse custo. Nós fazemos isso para você e temos mais de 50 anos de experiência para se chegar em uma convenção com todos os que permitem os dois lados trabalharem com tranquilidade. Mas a partir de agora, se você não quiser fazer parte do nosso time, terá que arcar com todo esse trabalho ou gastar muito dinheiro para negociar diretamente com o sindicato dos empregados. Você acha que vale a pena? Quem contribui com o 5W tem a garantia de uma negociação equilibrada. Deixe a gente continuar te representando. Com o 5W você não tem dor de cabeça, só deve se preocupar com a prosperidade do seu negócio. Vamos trabalhar!